Salve, salve rapaziada, Michael Aragel aqui, começando outro videozão e sejam todos muito bem-vindos. Galera, é o seguinte, como vocês sabem, eu não estou conseguindo acertar o carburador de 150 na motinha. Eu não sei se eu não estou conseguindo ou se é devido ao motor dela já está bem surrado, galera. Está fumando. Quando o motor está frio, você funciona a moto, ela fica na lenta, você acelera, tudo top, galera. Mas a partir do momento que esquenta o motor, mano, não para na lenta. Às vezes a aceleração fica alta, às vezes fica baixa, entendeu? E eu consegui um carburador de FAN 125 2010 original emprestado, tá? Então vou estar fazendo esse teste na motinha, vou tirar o carburador de 150 e vou colocar o carburador da FAN 125 para nós testarmos se o problema sou eu que não estou conseguindo regular, se é o carburador de 150 que está ruim ou se é devido ao motor da motinha já está bem surrado, demorou? Se liga no videozão que o conteúdo é top, tamo junto, partiu! Eletro mais produtos eletrônicos, celulares, games, eletrônicos, informática em geral, venda e assistência técnica especializada. Eletro mais produtos eletrônicos, Avenida Guilherme de Almeida, 2055, loja 1, ao lado do supermercado Lisboa. Inscrito do canal, tem desconto especial. Bom, galera, aqui está o carburador da FAN 125 2009, original, tá, família? Ele é Keyrin. Olha lá, galera, original Keyrin KTB. E é o seguinte, eu estava reparando aqui, eu estava fazendo algumas medições. Esse carburador aqui, ele é a mesma medida do carburador de 150 que nós estamos usando na motinha, galera. Então, devido a eu não estar conseguindo a regulagem que eu quero nesse carburador de 150, vou colocar o de FAN e vamos ver se a motinha vai dormir ou não. Vou funcionar ela aqui para vocês verem mais ou menos o que está acontecendo, galera. Vou acelerar ela para vocês verem, ó. Como vocês podem ver, ela está fumando bastante, galera. E aqui ainda está mais ou menos, devido o motor dela não estar tão quente, tá, que eu estava mexendo e tal, mas o motor está, bem dizer, frio. E isso é algo que me incomoda, galera. Você acelerar... E a aceleração não baixar junto com a mão, entendeu? É algo que tem me incomodado muito. Quando eu estou acelerando a moto, quando eu estou andando, aí que piora mais ainda, tá? Então, vou tirar o carburador de 150, vou colocar o de FAN e vamos ver que bicho que vai dar, galera. Estamos esvaziando a cuba do carburador, tá, galera? Para a gente poder fazer a desmontagem dele e não vazar muito o combustível, tá? Então, está aí, ó. A gasolina que estava na cuba secou. Agora é só fazer a desmontagem dele. Aí, galera. Um carburador a gente já tirou. Agora, bora fazer a instalação do novo. Vamos trocar o pistonete ali, tudo certinho também. Carburador novo na mão. E o que eu vou fazer, família? Eu vou retirar os gicles do carburador velho para passar para esse novo aqui, para a gente poder testar. Galera, carburador aberto. Agora, eu vou abrir o de 150 para a gente passar as peças do de 150 para esse aqui, tá? Gicle de baixa e gicle de alta. Nós vamos tirar o da 150 e colocar aqui. Tá aí, galera. Os dois carburador desmontados. Agora, vamos tirar o gicle de alta e baixa do de 150 e passar para o de FAN 125. Gicle de alta e agora o gicle de baixa do de FAN 125. Gicle de alta e agora o gicle de baixa do de FAN 125. Galera, isso aqui vocês tomem cuidado na hora de apertar. Porque se apertar muito, você pode quebrar bem aqui, ó. Então, evitem apertar muito essa peça aqui, tá? Só aquele apertozinho básico, básico mesmo. Vamos montar a cuba. Agora, vamos fechar o carburador. Esses parafusinhos do carburador aqui também, galera. O certo é você encostar todos, tá? Para depois apertar. Porque pode acontecer de empenar a cuba, tá? Então, o que vocês fazem, ó. Pega aqui, apenas encosta a rosca. Daí, vocês vêm com aperto. Outra coisa, não precisa apertar muito também não, tá, galera? Isso aqui é um material que é bem facinho de vocês espanarem. Então, tá aí. Tá apertado, galera. Agora, é montar aqui, ó. Ó. Só fazer a montagem lá e montar na motinha. Aí, galera, ó. Montadinho. Vamos colocar no carburador. Vamos rosquear a tampa aqui, ó. Daí, a gente já faz a montagem dele lá na motinha. Lá não. Aqui, né? Porque a motinha tá aqui, ó. Embora ele aparenta ser menor, não é não, viu, família? As dimensões são as mesmas, tá? Do carburador de 150 e esse carburador da FUNK. Mesma medida. Tudo igual. Tudo mesma coisa, galera. Tá montado. Agora vou abrir a torneirinha. Tá sem regulagem nenhuma, tá? Vou pegar e vou dar partida pra gente ver como vai reagir, galera. Ligou a gasolina. Tá aí, galera. Vamos ver. Aquele pós-chave, né? Primeira partida, não regulei, não fiz nada, galera. Apenas tirei o de 150 e coloquei o de FUNK. Ó, já morreu. É, rapaziada. O problema, pelo jeito, era o carburador. Vou dar uma pequena reguladazinha aqui no parafuso do ar e uma pequena reguladinha na lenta, família. Apenas pra gente ver como vai ficar. Rapaziada! Já duas horas depois, mano, a motinha ficou pelo. Falar pra vocês, faz tempo que eu não vejo a motinha funcionando desse jeito, galera. Com essa lenta, tá ligado? Tão top. Eu nem precisei mexer na regulagem da mistura, galera. Dei apenas um grauzinho na regulagem da lenta. A moto dormiu. Vou funcionar ela pra vocês verem. Mas antes, eu quero agradecer, meu mano, Vlad, de São Paulo, pela força. Vlad, sem palavras, mano. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe você imensamente. Continue te abençoando. Você é uma pessoa que, mano, maravilhosa, tá ligado? Sem palavras. Agradecido mesmo de coração pelo fortalecimento, tá ligado? Salvou, mano. Motinha viveu de novo, parça. Só aguarda que vai vir muito conteúdo. E eu falar pra você, acho que agora ela vai dar o 140 de motorzinho original, pai. Olha que tá fumando. Bora funcionar a motinha pra gente ver como ficou, mano, Vlad. Bora ver se a motinha vai pegar. Chama naquele pós-chave que você está ligado. E agora chegou a hora. Precisa falar mais alguma coisa, rapaziada? Hã? Faz quanto tempo que essa moto não tem uma lenta dessa, mano? Já tiramos o carburador de 150, regulamos o inteiro, não acerta. Regulamos o válvula e eu achando já que era o motor, porque o motor tá fumando, tá ligado? Mano, infelizmente, esse carburador de 150 ou ele não presta, galera. Ou realmente eu não tava conseguindo acertar ele, tá? O estranho é que eu tirei a giclagem dele, o de baixa e o de alta. Passei pro de fã e dormiu, galera. Sinceramente, dormiu. Olha aí, família. Quanto tempo que a motinha não reage desse jeito, tá ligado? Cê tá doido. Vamos sair fazer aquele rolê, mas antes quero mandar o salvão da galera. Galera, bora lá então. Primeiro salve meu parça Leandro Oliveira, men. Tamo junto, aquele salve. Salvão pro meu parça Oxi, eu de novo? Pelo menos é o que tá escrito aí, aquele salve papi. Tamo junto, men. Cauã Lucas, aquele salvinho parça. Tamo junto. Salvão pro meu parça David Underline no grau. Salvo, tamo junto, men. Salvão pra rapaziada do canal Boni e Gringo. Galera, quem quiser, dá risada, mano. O canal tá no card, tá na tela e tá na descrição. Boni e Gringo. Molecada daqui de Londrina faz altas pegadinhas. Aquele salve, rapaziada. Tamo junto. Jonathan244, só salvinho papi. É nóis. Salvão pro meu parça Matheus de Oliveira e pra toda a galera de Kissamã. Tamo junto, rapaziada. Aquele salve. Raí Ferreira, aquele salvinho papi. É nóis, men. Satisfação. Lucas Dovral, aquele salve. Tamo junto. Léo Ferreira, aquele salve, parça. Tamo junto, men. É nóis. Edinaldo Santos, só salvinho papi. Tamo junto. Matheus Serafim de Cocá do Sul, Santa Catarina. Aquele salve, papi. Tamo junto. Satisfação total. Salvão pro meu parça José Silva de Vieirópolis, na Paraíba. Tamo junto, men. Aquele salve. Lucas Jarduzinho, aquele salve, papi. Satisfação total. Salvão pra toda a galera de Ponta Grossa, Paraná, rapaziada. Aquele salve pra geral. Tamo junto. Satisfação. Galera, então é isso aí. Esses foram o salve de hoje. Esse foi o videozão de hoje, rapaziada. De coração, mano. Tô muito feliz. A motinha tá com uma lenta chave que faz tempo que eu não tinha visto, demorou? Aquele salvão pra geral, meu mano. Vlad, Deus abençoe. Aquele salvão pra você. Tamo junto, rapaziada. Esse foi o videozão de hoje, de coração. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Fica com Deus todo mundo. Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.